What's up, YouTube? Bom, meu aniversário tá chegando e eu não sei o que tá acontecendo que ultimamente eu tô tendo a mentalidade de uma pessoa velha eu não tô nem um pouco animada pro meu aniversário na verdade eu tô com um pouco de medo dele chegar mas eu acho que é mais por não saber o que fazer no dia e pra mim desperdiçar o dia do meu aniversário fazendo nada é extremamente horrível, porque veja bem eu só tenho aniversário uma vez no ano eu tenho que esperar um ano pra ter o meu dia porque é assim que minha mãe fala, é o meu dia o dia que eu entrei nesse maravilhoso mundo de merda e você acha que tem alguma possibilidade de eu ir pro colégio ou não fazer nada de legal nesse dia ter tem mais querer? Eu não quero porque na moral, vontade nós tem de sair de casa porque nós não tem dinheiro porque sério, eu não vejo nenhum sentido em fazer festa de aniversário você gasta um puta dinheiro, as pessoas comem sua comida suja sua casa e ainda te dão presente bosta tá que às vezes alguém te dá um presente maneiro uou, um Max Steel mas com o dinheiro que você faz uma festa dá pra comprar a sandália do Max Steel pra favela inteira porque quando você é criança eu lembro que o dia do seu aniversário é um dia incrível eu lembro que um dia antes eu ficava com frio na barriga e nem conseguia dormir amanhã é meu aniversário último dia que eu tenho 9 anos vou ficar mais velha, posso até descobrir como minha mãe me fez eu tenho 10 anos, é a idade que as crianças vão barrar o gulose hoje em dia meia noite, porra, eu tô mais perto de morrer meu melhor aniversário foi no ano passado comprei torta, coxinha, refri e comi sozinha pra que alimentar essa nação que só lembra do seu aniversário por causa do Facebook? nem meu pai lembrou do meu aniversário no passado mas calma, não é culpa do Facebook ele que não tem uma conta lá mas também aniversário e idade é uma coisa inútil aos olhos da sua mãe pra sua mãe você é criança quando ela tá afim que você seja uma criança e você é adulto quando ela tá afim que você seja um adulto você já tem idade suficiente pra aprender a fazer comida você não tem mais idade pra brincar do pula-pula você já tem idade suficiente pra lavar a louça eu não posso ir numa festa? você lá tem idade pra isso, sua rapariga? mas eu já tô calado de lariê mas uma das coisas que mais me desanimou esse ano é que praticamente todo ano meu aniversário cai nas séries e quando não cai nas séries, de cagada, dá no fim de semana esse ano nem nas séries, nem no fim de semana aí eu pensei, vou faltar, meus amigos irão faltar que amigos, velho, eu não tenho aí em um lindo final de dia maravilhoso minha amiga decide perguntar pra professora de história que dia será o teste de história ah, a data do teste, ah, só um minutinho aqui professora excelente ah, segura isso aqui pra mim professora muito boa, merecia um filme é, qual é a turma mesmo? ah, tá só um minutinho aqui muito bonita ela, muito bonita ah, aqui ó é, 5 de julho um, what you say pega minha arma até nisso, quando você era criança era melhor ir pra escola no dia do seu aniversário a professora e os coleguinha cantando parabéns pra você não tinha viidade de ficar tacando ovo nos outros eu gostava tanto que cantasse parabéns pra mim que eu falava quase todo dia que era meu aniversário aquela maldita, eu não reparava que eu fazia uns 10 aniversários por ano não haja buraco da minha mãe pra eu ter saído e entrado tantas vezes assim mas uma coisa que me deixa mais perdida do que prova de justificar que sua resposta é o que fazem na hora que estão cantando parabéns eu não sei se eu canto junto eu não sei se eu bato palma eu não sei se eu sorrio e eu nunca sei a hora de assoprar as velas eu fico tipo esperando alguém falar um, dois, três, vai bom galera, esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixa seu like aí pra me incentivar a trazer mais e mais conteúdo pra esse canal dá um like aí de aniversário, sabe não se esqueça de me seguir nas redes sociais ajuda aí a gente parceiro até o próximo vídeo galera e falou Tchau